A deputada Sandra Cunha, do BE. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Setúbal foi um dos distritos mais fustigados pelo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, promovido pela anterior governação PSD-CDS, e é também o distrito com mais pessoas, continua a ser o distrito com mais pessoas, sem médico de família. Mas eu queria aqui fazer duas perguntas muito concretas relativas à construção do Hospital do Seixal. Está prevista, efetivamente, neste Orçamento de Estado. A nota explicativa informa-nos que se iniciará a construção em 2017, mas a minha pergunta, Sr. Ministro, é realmente qual a dotação em 2017 para a construção deste hospital, qual a dotação total e quando se prevê, portanto, quais as fases de construção, quando se prevê a sua conclusão e o término dessa construção, de forma a que as pessoas e a população possam usufruir. Queria também falar sobre uma outra questão, ainda relativa ao Hospital de Seixal, que tem a ver com o modelo do hospital. Tem vindo notícias a público que não são muito claras e que não permitem perceber exatamente qual é o modelo. O modelo que está previsto para este hospital no Seixal é um modelo para funcionamento complementar ao Hospital Garcia da Horta, é um modelo em que será integrado num centro hospitalar com o Garcia da Horta, portanto, gostaria que o Sr. Ministro especificasse um pouco mais, tanto sobre a dotação orçamental deste hospital, dotação orçamental deste hospital, para a construção deste hospital, previsão de conclusão e o modelo de funcionamento previsto. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Paulo Souto.